E aí, ouviu o bolo? Vai, bebê, o chão vai ter ver Vai, bebê, o chão vai ter ver Vamos lá, vamos lá Vai, bebê, o chão vai ter ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai, bebê, o chão vai ter ver Da ladra se liga na perda, Onde se apalha que eu lhe atestando, A minha filha é só partida de nada. Vai, bebê, o sombra de ver, ся na perda, pra um cinto do futebol. Onde se apalha que eu lhe atestando, A minha filha é só partida, A minha filha é só partida de nada. A minha filha é só partida de nada. A minha filha é só partida de nada. Amém. 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 Amém.